Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando Until Dawn, aqui com a Ashley e com o Christopher. Ou seria... Anna e Christopher? Não, desculpa, isso nem foi uma piada, na verdade. Tá. Bom. A sentou monocro? Chris, tô com uma sensação esquisita disso tudo. O que quer dizer? É. A Sam tomou no cu, a Jessica tá desaparecida, morreu. O Matt e a Emily morreram também. Ou não. Não, o Matt não morreu, mas a Emily morreu. Eu espero. Sacanagem, mano. Aí quem falta? O Josh morreu, né? Há tempos. E tals. Tá. Não tem nada aqui. Ai, meu Deus, que susto. Bateria de carro. Bateria e temporizadores. TV e luz. O que será que está acontecendo aqui? Não faço ideia. Eu só espero não matar ninguém. Tem algo aqui? Não. Não, aqui continua. Vamos ver pra cá. Vamos ver que tem algo aqui. Não. Não tem nada. Ih, você podia averiguar aí o perímetro, né? E ver se tem um totem por aqui. Enfim. Ai, que nojo. Que nojinha. Mano, eu vi que tem muita informação nesses negócios aqui. Eu não sabia. Mano, sempre, toda vez, essa porra aparece pra quebrar minha imersão gamer, mano. Na moral, velho. É isso. Um ponte aí de procurado rasgado sobre um fugitivo na montanha. Datado em 98. Alguém não queria que vissem isso. Procurado. É. É, mas agora já está demais. É um tanto de coisa que tem já. Porra. Símbolo estranho. Tá. O que tem mais? Tem uns totem. Nossa. Caralho, eu estou atingindo a orientação. Só falta um. Ih. Não é da sua conta. Sam respeitou a privacidade de Chris. Chris ficou feliz em ver Sam. Ah, que da hora, velho. Da hora, da hora. Agora é tarde demais. Ah, cara. Acha que tudo isso é dele? A não ser que os Washington's tivessem algum passatempo bizarro. Então, sim, provavelmente. Não. É. É. O que é que está... Ah, não. Só pode estar de brincadeira. Que dojento. Zoado, zoado, zoado. Isso não pode ser para comer. Por que isso está aqui? Como se isso fosse uma droga de filme de horror. Corco morto. Corco morto. Uma cacaça de coco pendurada no teto. Recentemente eviscerado. Recentemente. Ah, é. Uma informação bem relevante, na verdade. Tem foto aqui. Foto de amigo. E a Emily está... Atirada de um... Com uma... Teleobjetivo. O psicopata tem uns... A Emily está com coisa na cara, mano. É. Mas, gente, como ele sabe da Emily? Mano, a Emily está com um bagulho no olho mesmo. Mano, ela morreu mesmo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que é a que segue, eu acho. Eu espero que não. Porque eu quero muito explorar mais aqui, mano. Ai, meu Deus. Ai, mano, sei lá. A gente está com cara de que vai dar... Eu não... Ah! Oi! Ai, meu Deus. Eu não acredito que você fez isso mesmo. Cris, é do ano passado. Do trote estúpido. Isso é um pouco... Um pouco desagradável, hein? Opa, ela está aqui. Eu nunca vi esse vídeo. Ela está tão... Tão o quê? Tão empolgada. É a Hannah. E viva. Hannah. Ela não fazia ideia. Ah, nossa. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa? Esqueci que você era uma participante tão envolvida. O quê? O que está fazendo aqui? Isso é horrível. Tô me sentindo péssima. Parece que estava se divertindo. Essa é a pior parte, né? Estávamos só brincando. Era pra ser engraçado. É. Nunca mais quero ver esse vídeo de novo. Mãe. Parabéns, ligou até na luz, né? Oh, Cris, 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 Cris! O que está acontecendo? Vamos foder, vamos ficar ligada. Sossega, tá? Eu não consigo. Fantasmas e esses vídeos, tudo simplesmente... Se acalma e me escuta um pouquinho. Por que eu deveria me acalmar? Eu estou pirando assim. Isso tem que ser alguém sacaneando a gente. Por que? Ah, foda-se. Depois eu amo. Fantasmas não ligam câmeras de vídeo. Eles não fazem joguinhos. Então quem armou tudo isso? Sério, eu estou perguntando. Não sei, talvez a mesma pessoa que amarrou você e matou o Josh. Certo. A mesma pessoa que pode estar com a Sam nesse momento. Talvez tenha razão. Eu queria que não tivesse. Caralho, mano, foi muito no time. Eu vou tentar arrumar essa porra aqui, velho. Acho que arrumei. Mano, eu nem vi o vídeo que apareceu, velho. Mano, o bagulho... Velho, a minha luz desligou na hora de um susto aí. E eu nem vi mais o que que rolou. Bom, enfim. Porque espero que eu não desligue de novo. Ai, ai. Cara, isso foi bem assustador, na verdade. Desligou bem na hora, né, mano? Menina. Tem nada aqui, bosta. Ou tem. Talvez não. Não tem, não. Chris. Ah, merda. Olha isso. Sangue? Pode ser da Sam. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, cara, consegui. Mas isso aqui é pesado. Tome cuidado. Passa logo, Ashley. Não dá pra segurar. Vamos. O quê? Acho que acabei de ver a Sam. Ashley, tem certeza? Eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar. Bem, tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui. Então vamos seguir em frente, tá? Eu vou seguir o Chris. Foda-se, olha o assassino lá. É, tem razão, tô indo. Ah, graças a Deus. Eu achei que isso ia desligar. Vamos. É o mesmo bicho que o Mike achou lá naquele sanatório lá, velho. Não entendo. Por que alguém iria deixar esse lugar mais frio? Tá congelando. Só Deus sabe o que se passa na cabeça desse cara, gente. É, menino, se você visse o terapeuta que ele tem, você ficaria embaixo bacado. Espera. Essas são... É, são as roupas da Sam. Isso é... Doentio. Isso é muito doentio. Então o psicopata esteve aqui embaixo, certeza. Você acha que ele ainda tá aqui? Espero que não. Porque essa coisa tá aqui. Essa é a grande questão. Totemzinho, Totemzinho, não. Tem Totemzinho não aqui, não. Totemzinho, Totemzinho. Quer falar comigo alguma coisa? Não. Aliás, teve muitas vezes que eu pulei muitos diálogos, tá vendo? Meu Deus. Totemzinho? Não? Tá bom, foda-se o Totem. Pra onde eu vou? Eu vou investigar. Mas... Ah tá, eu tenho que entrar na porta mesmo? Ah... Eu não sei pra onde eu vou, velho. Mano. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, vou escolher esse daqui. Direita. Mamãe mandou, velho. Droga. Ai, tá. Bom, uma coisa aí pra não se preocupar mais. Ah, Chris. Ah, não. Olá. Sam? Ela tá morta. Ela não, ela não tá morta. Como você sabe? Ela ainda tá respirando. Qual é o problema, então? Acho que foi nocauteada. Ah, não, não, não. Isso é ruim. Meu Deus. Isso é muito ruim. Precisamos tirá-la daqui. Não, pra trás. Fique longe de mim. Filha da puta. Não, 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 não. Vivendo e aprendendo. O quê? Vivendo e aprendendo. Irmão, ela não escutou na primeira vez. Você acha que ela vai escutar agora? Morta. Caralho, menina. Só tomou uma na cabeça, irmão. Merda. A merda. Ashley. 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 O que ele fez contigo? Acho que ele me acertou. Merda. Vou acabar com a raça desse maldito. O que é isso? Ei, ei. Não, Chris. Esse é o cara que matou o Josh. Deus, não. Deus. Seu assassino de merda. Seu monstro. Olha e volta. Nós vamos morrer, Chris. Não tô pronta pra morrer. Ninguém vai morrer. Eu queria poder te dizer que isso não é justo. O quê? Me dizer o quê? É tarde demais. Chris, qual é o sentido? Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto e agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley. Nada foi jogado fora. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você era a única coisa que eu sempre quis fazer. O que você tá dizendo, Chris? Desculpa. Eu devia ter dito isso antes. Que romântico. Ashley, eu juro, quando sairmos dessa... Oh, meu Deus! Ashley, eu vou ensinar dessa. Você não vai morrer. Olá, minhas pequenas companheiras especiais. Ah, eu tô assustada, Chris. Não se assuste. Ah, você deveria, Ashley. Porque aqui está o truque. Chris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora, precisa tomar outra. Chris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. Ou atirar em si mesmo. Quem chuprar, viverá. A escolha é sua. Ah, não seja tão tolo, Chris. Bom, gente, eu vou indo lá. Não. Meu Deus. Espera, para. Não faz isso, Chris. Tem que ser eu. Você escolheu salvar antes. Deixa eu escolher dessa vez. Deixa eu escolher salvar você. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso. Chris, por favor. Ah, Deus. Não. foi, menino. Não foi. Não vê? Hã? Não vê que essa pornografia de tortura durou tempo demais? Ah. O que dá a você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? Sai da frente, sai. O que torna você tão especial, hein? você é doente? Merdinha doente! Que merda você fez com eles? Hã? Que merda você fez? Psicopata. Psicopata. Por que ele tá com sangue na testa, mano? Isso tá estranho. Vixe Maria! Shhh! Sai! Pessoal, qual é? Olá! Galera de cowboy! Mas que merda! Ah, não! Emily! Parecia a Garras, né? Aquele... Aquilo ali. Merda! 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 Eu não tinha visto a primeira vez. Uma pessoa com unhas muito violência. Quatro horas pro amanhecer. Mike? Acorda! Mike, é você! Shhh! Que? Vem aqui! Ah! Caralho! Mike fez a boa! Vai! 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 Nossa senhora! Caralho! As unhas dela intactas, mano! Olha as unhas! Cara, isso é muito legal. Desculpa, mas tem prioridades aqui que precisam ser... Drogas que estavam apertadas. Vistas. Ai, Mike, ainda bem que me achou. Tá tudo bem. Você tá bem. Ah! Como você chegou aqui embaixo? Eu não tô entendendo como você chegou aqui e como me achou. Tem algum maníaco maldito na montanha. Sim, eu percebi. Ele vive num monte de túneis. Eu tava lá embaixo tentando sair, tira, achei essa grade e te vi. Escuta, esse cara que você tá falando, ele me anda corra. Ele me mostrou uns vídeos também. E um mostrava o Josh sendo morto, só detalhado por essas malditas serras. Ai, minha noz. mas que merda tá acontecendo aqui? Tem uma porta. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? A mochilinha dela intacta. Mas calma aí, menino, deixa eu... uma câmera. Pega aí, rouba. Aproveita. Vê o que é que tem que fala. Uma câmera de vídeo sobre um tripé apontada pra uma cadeira. O psicopata está filmando o que acontece. Cara, eu nem percebi. Nem percebi isso, velho. Na moral. Não consigo mexer aqui. Pô, sou maluca também, né? Ficar explorando ao invés de abrir o bagulho. Uma lanterna. Tem essa lanterna no Letal Company muito bacana. Nossa. Nossa, mas esse joelho deve estar doendo demais, hein? Deve estar doendo. Aproveita e pega esse pau também, né? Caramba. mais apropriada pra fugir de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike. Certo. Foi mal. É doentão. Não, mentira. O Mike era doente antes. Agora ele está desenvolvido, né? Tudo que esse cara passou. Ok, pronto. Vamos acabar com isso. Amém pra isso? O que foi isso? Isso é... choro. Não! Não, não, não! Sai daqui! Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda! Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Não! Não! Tá sabendo. E a Emily não morreu, não. Ai, Deus! Mano... Ai, meu Deus! Matt! Matt! Ai, Jesus! Mano, ele sabia disso. Ele sabia da Emily, mano. que... Uhul! Uhul! Ó! Filho, você vai bater a... Caralho! Mano, ainda bem que eu ia falar que você está em G. Ou não. Menina. Mano, cadê o Matt? Ele está lá em cima. Sai daí! Porra, velho. Você... Tem um agarço aí, está tudo bem. Ai, Deus. Lá vai, patrocentos paus. Espero que valha a pena. Eu ficava ótima nesse top. Caralho. Certo. Agora sim. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Puta que pariu, mano. A merda já começou? Putz. Galera. Ai, ai. O que é isso? Opa. Não dá para ver o coisa aqui. Nossa, estou com muito medo de matar a Emily, mano. Eu odeio ela, mas eu não quero matar ninguém no jogo, mano. O mais suportável que o personagem seja... Eu quero ter um bom final, velho. E tal. Ai, 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 ai. Totemzinho, totemzinho, totemzinho por aqui? Não? Ah, eu vou... Tá, eu entendi, entendi. Eu vou... É... Coisar esse carrinho aqui. Aí, tacá-lo para longe. Será que tem totem por aqui? Mano, a Emily está toda fugida, velho. Está toda abalangando, mano. Elevador. Boa, salvou. Salvo. Não, aqui tem totem. Tem totem por aqui, né? Tem que ter. Esse aqui. In-out. Relógio de pontos. Tá. Aqui é onde bate ponto, né? Ai, que porra é essa? Uma escada aqui? O que eu vou fazer nessa escada, mano? Ai. Será que eu vou matar ela agora? Por que eu não fui para o elevador? Por que eu estou subindo aqui ainda? Por que eu já me segui em frente, mano? Não me ligou ao lado. Perdi a minha tocha. Tudo bem, eu tenho um celular. Não. Não, não, não. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Ai, Deus. Nojento. Ai, mano. Eu só queria achar um totemzinho. Foi foda, caralho. Meu Deus, mano. Ela é brava, ela é brava. Ela é brava pra caralho. Totem? Não, não é, não. Não é mais, cara. Esquisito. Esquisito mesmo. Ué, não pista encontrada, não? Não? Ai, boceta, caralho. Que susto, mano. Salta. Eu sou dessas. Moleque, minha mão tá suando o tanto. Vou lá pra escada. Ih, talvez eu caia daí. Se essa escada não estiver no merda, ó. Essa escada vai cair de novo. Essa escada tá só a ferrugem, mano. Ai, meu Deus do céu. Essa escada tá só a ferrugem, velho. Ai, caralho. Mano, deu zo na cara dela. Eu achei que ela ia morrer. Caralho. Mano, ainda bem que a tecnologia existe, né? Imagina. Caralho, mano. Pra uma ponta direito, menina. Tem, gente. A garça tá me seguindo. Ah, não. A bateria. Gente, minha mão tá suando o tanto. Você não tem noção, mano. Caralho, tá aqui. What the fuck, velho? Ai, é uma macho. Uma tocha. Shhh. Ah. Ai, meu Deus, finalmente algo funciona. Ah, eu precisava fazer... Tá. Pra onde eu vou? Eu precisava... Precisava acontecer aquilo mesmo pra eu ligar a luz, mano. Pra eu ligar a energia do elevador. Então, foi tudo calculado. Eu já sabia disso, com certeza. Porque eu já assisti o jogo. Agora eu vou bater as botas. Que nem o guato de botas. Ai, meu Deus. Não, parece que eu tô indo... O paraíso. Já, já. Ah, isso é um totem. Um totem rosa. Eu nunca vi um totem rosa na minha vida. É vermelho, meu Deus. Perigo. Shhh. 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 O que que é isso? Não tô indo pro lugar certo? Mano. Meu Deus do céu. Emily. Mano, eu tenho que vir pra cá mesmo. Talvez. É o que? Você sabe escalar isso? Merda. Merda. Ótimo. Perigo é a porra do meu nome do meio. Pode crer, velho. O meu também. Oh. Quando você vai fazer a sua, Beth? 18 do 3 do 2013. Tem alguém aqui? Meu Deus, eu juro que eu ouvi passos atrás de mim, velho. Tem coisa... Tem coisa aqui. Com licença. Marcagem na rocha. Marcagem na rocha. O que é isso quer dizer? Hum. Conseguiu ver aqui? Marcagem na rocha. As marcas de cada mostram a data do desaparecimento de Hannah e Beth. E uma marcação de dias. Alguém ficou vivo aqui embaixo por um bom tempo. 2 de 2 de 2014. Calma aí. Cara, eu não lembro de onde eu vim. Ai, tem mais coisa aqui ainda, ó. Ah, é o óculos dela. Hanna? Um pouco de da Hanna. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Nossa, agora eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de matar a Emily, mano. Beth. Cruz da Beth. Ai, ai, meu Deus. O que é isso? Ai, meu Deus. Beth. O Charizard. O que é isso, mano? É um... É uma... Calma aí. Calma aí que tem coisa aqui. Espero que eu não morra por estar explorando o jogo. Espero que o jogo não faça isso comigo. Ah, o bagulho... Não deixou abrir, mano. Eu prefiro não ficar muito tempo aqui. Eu tô cagando. Mas deve ser o bagulho da Hanna. O cordão dela. Calma aí. O bagulho. O bagulho da Hanna. Não! Meu Deus, Max, não! Ih, caralho! Pelo amor de Deus, velho! Sai daqui, velho, Emily, sai! Até eu cheguei aqui no elevador. Aleluia! Cheguei no elevador. Cara, minha mão tá suando tanto! Ai, vamos! Vamos! Não! Home! Meu Deus, não vem por aqui! Cara, eu não tô mexendo! Velho, minha mão tá parada! Merda! 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 Oi, tá falando... Ele é do bem. Volta aqui! Ai, cara! Mano, eu não tô mexendo, velho! Eu juro pra vocês, mano! Ai! Não, eu não vou fazer nada não, velho! Ele é do bem, ele é do bem! Ele podia ter muito me dado um soco ali, velho! E tal... Meu Deus! Esconte, né, mano? Mano, mano, eu não tô me mexendo, velho! Eu juro pra vocês, mano! Na moral! Eu vou me mexer de novo? Ai, ele nem sabe! Ai, ele nem sabe! Nossa, mano, eu tô muito triste que eu me mexi, velho! Que eu não me mexi, né? Que eu não me mexi! Josh! Ah, muito bem! Cada um de vocês acertaram o meu nome! E depois de tudo que a gente passou... Bom, 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 bom! Qual é a sensação? As duas do caralho! Qual é a sensação de vocês? Gostaram de ser aterrorizados, humilhados e apavorados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás! Só que, adivinha? Elas não puderam rir disso, não! Não, não, não! Elas se foram! Não sei se percebeu, Josh, mas ninguém tá rindo! Ah, qual é, gente? Que isso, que isso, que isso? Por que as caras amuadas? Qual é? É bom ter o coração disparando de vez em quando, né, não? E dispararam mesmo! Quer dizer, cada um de vocês com o coração palpitando! Espero que tenham apreciado o meu pequeno espetáculo fantasmagórico! Quer dizer, nenhum detalhe escabou! Isso aconteceu mesmo! Nenhuma oportunidade perdida! Foi um... Um delenco pra ficar um manipulador de bantoches e ver o pânico de todos vocês! Todas aquelas tripas... Tripas... Tripas de montão, corpos falsos... Quer dizer... Meu Deus, aquela merda custou tão caro! Sem devoluções! Não, não, não! Só revoluções! Vocês tinham que ver as suas caras! Todos vocês morderam a isca direitinho! Josh, por que tá fazendo isso? Nem pergunta pra esse tampinha desgraçado! Ele não tem ideia! Tá fora da casinha! Com certeza não tomou os remédios! Ah, qual é, pessoal? Vingança? É o melhor remédio! Você já era! Mas ele é doente! Que? Ah, qual é? Vocês todos vão me agradecer quando virarem sensação na internet! Pera, como é? Ah, podem acreditar que isso tudo vai ficar viral, senhoras e senhores! É claro, temos... Amor não correspondido, temos... Temos sangue... Eu não sei se tem discos rígidos suficientes na China... Pra contar todas as visualizações, pessoal! Do que você tá falando, seu imbecil? A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta! E você vai pagar por isso, ornário! Pessoal! Pessoal, espera! Sério, isso é doideira, sabia? Bala a boca! Por que bateu nela, cara? Por que teve que bater nela? Do que você tá falando? Você socou a Ashley, seu merdinha! Eu fiquei tão puto! Não se bate em mulher? Não mesmo! Cara! Olha só, Cris! Irmão! Eu não sou seu mano! Aonde a gente tá indo? Pra onde estão me levando? Prendendo você, mano! O quê? Pra que não faça nada estúpido antes da gente chamar a polícia de manhã! Fala sério! Eu não fiz nada! Tá falando sério, cara? Um assassino maldito é o que você é! Não fui eu! Michael, por favor, me escuta, cara! Eu não machuquei a Jessica! Você tá maluco? Sério? Você não entende o que fez? Eu sou um curandeiro! Cara! Eu junto as pessoas! Não que nem vocês, babacas! Já chega! Caralho! Para de falar! Vocês estão lá! Cara! Não é minha culpa se os idiotas não aguentam uma piada! Ah, peraí! Eu te machuquei! Sentiu um pouquinho de dor? Juro que eu sinto muito, muito mesmo! Para! Nossa, cara! Michael! Desculpa, cara! Eu não sei como te pedir desculpa por alguma coisa ter acontecido com a Jessica, mas eu juro! Eu juro pra você que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela! Merda, Mike! Sei lá, tem alguma coisa errada aqui, cara! Você tá brincando? É bem difícil imaginar que ele faria alguma coisa pra machucar a Jessica! Eu vi o que ele fez com ela! Com meus próprios olhos! Isso! Isso é o sangue dela! Não dá pra gente ficar de boa! Ai! Merda! A gente não tá de brincadeira! Não tá certo! Não... Não era... Pra acabar... Dessa maneira! Ah! Vocês são valentões! Não podem! Larga um cara desse jeito, pessoal! Não... Não que... Não que vocês tenham um estômago pra fazer alguma coisa de qualquer forma! Ah! Ah! Para! Você é o maior covarde de todos! Ah, é? Eu fiz alguma coisa! Eu fiz vocês acreditarem num mundo que eu criei! E mostrei o lado de vocês que tinham medo de assumir! Você manipulou a gente! Você enganou a gente! Machucou seus amigos! E fez tudo isso escondido nas sombras! Você é um covarde, Josh! É o que você é! Ah! Olha! Me amarrando agora! Tá bem! Fica parado, cara! Legal! 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 Parado! Não dá pra amarrar se ficam se mexendo! Josh! Deixa um pouquinho de espaço pra mim, hein? Como fazemos pra calar a sua boca? Não tão apertadas! Tá? Não tão apertadas, tá? Não posso me mexer! Cordas plásticas, essas são as certas! Isso! Por Deus! Sobre o que ele está falando! Isso tá difícil de ver! Nunca disse merdas assim? Não! Nunca vi ele desse jeito! O teu dinheiro de volta! Todo mundo é burro! Burro, 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 burro! Cris e Ash! Cris é uma anta! Ashley é uma bobona, bobona! Ah, desculpa! O que você disse? Eu disse que você é bobão! Qual é o seu problema? Ah, Ashley... Você não vai morrer! Nunca imaginei nos meus sons mais malucos que gostava de mim! Para! Sabe que som é esse? O som de nunca ter beijado a Ashley, sua bichinha! Vá para! É! Quer saber? Acho melhor deixar a Ashley dormir com o Mike. Pelo menos, ele tem alguma experiência, tá ligado? Ele vai tratar ela direitinho! Você é um cretino patético, Christopher! Eu vou quebrar a cara dele! Não escuta ele! Não vale a pena! Aí, Mike! Mike, 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 Mike! O que foi? O que aconteceu com a Jess, Mike? O que aconteceu com a Jess, Mike? Você sabe o quê? Não! Não! Eu... Eu não sei! Eu tenho um problema, Mike! Eu não me lembro de ter matado a Jess! Jesus! Quer dizer, pensando bem, eu acho que eu lembraria de ter matado ela! Você não acha? Ela é tão macia e com certeza tem um corpinho bem gostoso! Cala a porra da boca! Sério? O quê? Achou que eu ia atirar nele? Eu... Eu não sei! Fala sério, Chris! Você sabe que eu não faria isso! É, Chris! Você sabe que eu não faria isso! Ah, é... Bem, da próxima vez me avisa, tá? Ah, olha isso! Coitadinhos! Não conseguem nem fazer a cena do bom e mau policial! Deixa pros profissionais, otários! Por que eu não volto pro chalé? E cuida dos outros? Eu fico com esse lunático até de manhã! Ah, festa do pijama! Nós vamos pedir pizza? Tem certeza que tá bem? É! Vão querer saber que tá tudo bem lá! Tem razão! Te vejo de manhã! Porra! Caralho, velho! Minha mão nunca soou tanto quanto soou nisso, mano! Josh! Isso, cara! Vocês gostaram de ser aterrorizados? Todas as emoções que minhas irmãs sentiram um ano atrás! Só que, adivinha? Elas não puderam rir disso, não! Não, não, não! Elas se foram! A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta! E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess! Ah, Jesus! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Matt! Nossa, mano, eu tô muito triste disso, velho! Porque eu não tava me mexendo, mano! Tava tremendo o controle pra caralho! Só que, porra, o que que eu vou fazer? O bagulho tá tremendo, mano! Tá ligado? Não, calma aí, mano! Calma aí, gente! Silêncio! Não, vai! Deixa eu ver! Deixa eu ver quem vai crescer! Caralho, é uma aranha gigante, porra! Olha lá, esse cara é gente boa, velho! Nossa, que dor! O quê? Merda! Merda! Minas! Certo! Certo! Certo, Emily! Vamos! Pelo amor de Deus, pausa logo! Certo! Uma bolseta! Deixa eu pausar aqui, que teve uma aranha ali! Uma aranha! Bom, gente! Vou finalizar aqui! Eu vou indo lá! Eu espero que vocês tenham curtido! Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo! Um beijão e tchau! 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 Tchau!